E o INSS segue tirando dúvidas do cidadão. Pela internet, eles explicaram como devem ser feitas as solicitações na central de serviços Meu INSS. Na live desta semana, no YouTube, o educador previdenciário Marco Silva Correia explicou logo no início o que é o Meu INSS. O Meu INSS é uma central de serviços que tem uma funcionalidade muito didática, muito simples de se usar. A usabilidade dela é simples, é funcional, é desenvolvida justamente para que qualquer pessoa tenha facilidade no seu manuseio. Para acessar o Meu INSS via celular, tem que baixar o aplicativo. No computador, basta digitar gov.br barra Meu INSS. Em seguida, a porta de acesso é o gov.br, o espaço dos serviços ofertados pelo governo federal. E aí, basta digitar o CPF e senha cadastrados para entrar no Meu INSS. Por meio dessa central, o beneficiário pode pedir um benefício por incapacidade, emitir guia de pagamento, comunicar acidente de trabalho ou, por exemplo, encontrar uma agência do INSS. Na live desta terça-feira, foi mostrado o passo a passo para registrar solicitações no Meu INSS. O encontro virtual esclareceu ao vivo as dúvidas dos participantes. O assunto dessa live foi escolhido por 37% dos seguidores do INSS no Instagram. Já na próxima semana, uma nova pesquisa vai ao ar para definir o tema da transmissão do mês de maio.